Música STJ decide que proprietária de veículo multado que perdeu prazo administrativo pode comprovar na justiça a autoria da infração A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu por unanimidade caçar o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que negou o recurso da proprietária do veículo multado O caso deve voltar ao juízo de origem para a produção de provas e identificação do responsável pelas infrações de trânsito A proprietária foi autuada duas vezes Ela afirma que apesar de ser dona do automóvel são as filhas que utilizam o veículo Dessa forma, requereu a anulação das multas pela via administrativa Mas a solicitação foi negada porque foi apresentada fora do prazo legal e para o órgão distinto daquele que a autuou A dona do carro então resolveu acionar a justiça para comprovar que não cometeu as infrações Ela pediu indenização por dano moral e as declarações de nulidade das duas multas O TJ do Rio Grande do Sul manteve a sentença que negou os pedidos No Superior Tribunal de Justiça, o relator, ministro Gurgel de Faria entendeu que a perda do prazo para informar o real condutor do veículo é meramente administrativa Para ele, o proprietário do automóvel tem o direito de buscar a via judicial a fim de demonstrar que não foi o responsável pela infração de trânsito Música Música Música